Foi num pisca de olhos que tudo se apagou Já eram novos tempos, tudo se transformou E eu fiquei perdido no mesmo lugar Vendo pessoas indo e outras a chegar Você não vai saber, tão pouco entender Pois só a idade esconde o coração Eu só quero um amor sincero Que toque minhas mãos e faça minha vida mudar Eu só quero um amor sincero Que toque minhas mãos e faça minha vida mudar Eu não consigo ver aonde vou chegar Sinto que estou mais velho, preciso caminhar As noites são mais longas e os dias são mais curtos Eu vou entregar minha alma e transformar meu mundo Você não vai saber, tão pouco entender Pois só a idade esconde o coração Eu só quero um amor sincero Que toque minhas mãos e faça minha vida mudar Eu só quero um amor sincero Que toque minhas mãos e faça minha vida mudar Eu não consigo ver aonde vou chegar Sinto que estou mais velho, preciso caminhar Minhas noites são mais longas e os dias são mais curtos Eu vou entregar minha alma e transformar meu mundo Você não vai saber, tão pouco entender Pois só a idade esconde o coração Eu só quero um amor sincero Que toque minhas mãos e faça minha vida mudar Eu só quero um amor sincero Que toque minhas mãos e faça minha vida mudar